Bom, eu vou estar demonstrando para vocês então como que faz a instalação do gatilho ATS, SAT, Elite Airguns. Ele vem embalado no blister com essa peça que faz parte da trava de segurança e com um parafuso de regulagem. Eu estou com ele aqui aberto para vocês visualizarem. Então esse é o parafuso de regulagem, essa é a mola, essa é a peça que faz parte do travamento da carabina e mais essa molinha aqui, que é responsável pelo primeiro estágio do gatilho, da carabina. Vamos lá, vamos ver como é que é que monta. Você vai retirar o bloco da carabina, o bloco inteiro do gatilho e vai precisar de uma chave Phillips e depois uma chave de fenda para regular o gatilho. Você vai começar retirando esse parafuso aqui, são dois parafusos, aqui tem um e aqui tem outro. Então você retira esse parafuso aqui, retira esse parafuso aqui. Você tem acesso ao interior do gatilho. Eu vou dar um zoom agora para você verificar melhor e poder visualizar melhor. Então o que eu preciso retirar, primeiramente essa peça, que a gente vai usar depois. Então eu vou tirar o gatilho e a peça que trava a carabina. O gatilho vai sair com essa mola que você não vai mais usar. Então eu vou deixar aqui do lado. É bem simples a montagem. Como que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa mola bem pequena embaixo aqui, no furo. E o parafuso com a outra mola aqui. No caso já vem montado. Então ó, eu vou colocar aqui. O conjunto já está todo pronto para ser montado. É uma sequência de encaixes, na verdade. Encaixei aqui. E agora talvez venha... Eu, para facilitar, eu gosto de tirar o parafuso de regulagem para montar. Então eu venho aqui... Tem que colocar todo junto aqui o conjunto. Se eu ajudar com a chave de fenda aqui, fica um tanto mais fácil. Pronto, já está montado. A mola já está lá dentro. Você pode fazer uma verificação por aqui, por esse furo aqui. A molinha está lá. Você chega com esse parafuso aqui, com a mola. Que é o parafuso da regulagem. E só o parafuso um pouquinho. Pouca coisa. Aí você vai colocar aqui. Que é a trava, né? E já pode fechar o gatilho. Esquecendo aqui dessa peça. Pronto. Bem simples, bem fácil. Já pode fechar o gatilho. O que você percebe com essa simples montagem? Que a trava continua funcionando. E aqui, ó. Esse retorno do primeiro estágio é em função daquela mola bem fina. Então, é o único gatilho do mercado que tem o retorno do primeiro estágio. Então, a gente pode dizer que é o único gatilho que tem dois estágios bem definidos. Porque outros gatilhos, eles se apertam e o gatilho fica solto. Fica bambu. Esse aqui não. Ele retorna para a posição original. Se não for efetuado o disparo. E aqui você consegue com o parafuso só fazer a regulagem dos dois estágios. Aqui é do primeiro estágio. Essa pequena folga. E depois do segundo estágio. Então, ó. Primeiro. Primeiro. Segundo. Primeiro. Segundo. Isso para quem gosta de dois estágios. Se você apertar um pouco mais. Vai ficar só de um estágio. Ele perde o primeiro estágio. A gente vai poder atender, então, com o gatilho ATS e Litter Guns. Todos os tipos de atiradores. Pessoal, por enquanto era isso. Eu acredito que ficou bem fácil de qualquer pessoa com mínimo de conhecimento consiga instalar esse gatilho. Por mais que não tenha experiência. E eu agradeço quem assistiu o vídeo. E bons tiros. Obrigado.